DNA Boa tarde Santa Maria, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em outras cidades da nossa região central do estado. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1941. O que será que ocorria em 1941? No mundo enfrentava-se as consequências do conflito militar global, a Segunda Guerra Mundial. Em 18 de dezembro de 1941, as tropas japonesas invadem Hong Kong. No Brasil foi criado o Ministério da Aeronáutica por uma fusão das forças aéreas do Exército e da Marinha do Brasil. Em 13 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal Brasileiro foi instituído, que tem toda uma coincidência com o nosso entrevistado hoje. Nasceu no mesmo ano do Código de Processo Penal Brasileiro. Em Santa Maria, em 1941, ocorreu a criação da Escola Estadual Professora Maria Rocha e do curso ginasial da escola. Faleceram no mesmo ano, Rodolfo Amoedo, pintor, desenhista e professor na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e Guilherme II, da Alemanha, imperador alemão e rei da Prússia, que faleceu em 14 de junho daquele ano. Nasceram em 1941, João Batista Marçal, jornalista e radialista, Olívio Dutra, político brasileiro, que foi governador do Rio Grande do Sul de 1999 a 2002 e o cantor e compositor Roberto Carlos. E no dia 15 de abril de 1941, portanto prestes a completar 81 anos na semana que vem, nasceu o nosso convidado de hoje, Máximo Trevisan. Boa tarde. Eu lhe chamo de professor Máximo, sem nunca ter sido sua aluna. Não, me chamando de Máximo, já me dou por muito satisfeito, a necessidade. Mas é interessante que eu exerci, todos esses anos, mais de 50 anos da advocacia e tal, e fui professor. E talvez por os alunos me chamarem assim, no corredor da faculdade, etc. A comunidade começou a me chamar de professor também, e hoje você mesmo também chamando agora de professor. E aliás, eu acho que eu digo, brincando, é talvez o título mais antigo que eu tenho, que ainda não foi protestado, apesar de todas as dificuldades. Olha aí. E quando fomos apresentados em uma das feiras do Livros, eu acho que já lhe apresentaram como professor Máximo e eu até então lhe chamo assim. Ele nasceu aqui em Santa Maria, no bairro Dores. É advogado, professor e escritor. Autor dos livros A Crise da Universidade Brasileira, Diagnóstico dos Fatores Determinantes da Nossa Janela, O Olho Mágico, As Brincas ou As Devas e Papoulas e Jabuticabeiras. Estudou no Colégio Coração de Maria. Na juventude, chegou a ser seminarista, mas optou por outra vocação e então foi estudar Direito e Filosofia. Máximo Trevisan cursou Pedagogia na Faculdade de Maculada Conceição, a FIC, atual UFN, e durante a graduação foi presidente do Diretório Acadêmico e participou da União Nacional dos Estudantes. Em 1966, Máximo Trevisan se formou em Direito e foi convidado então para ser professor na Universidade Federal de Santa Maria. Se especializou em comportamento humano pela Universidade de São Paulo e em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Na vida profissional, dedicou-se à universidade e ao escritório de advocacia. A primeira crônica publicada no jornal A Razão foi No Avião Estava a Morte. Ele vai nos contar um pouquinho dessa história. Logo depois foram publicadas semanalmente inúmeras crônicas por muitos anos. E o resultado deste trabalho nasceu também um livro, né? Que é o da nossa janela. Foi presidente por sete anos da Associação Santa Mariense de Letras, que depois tornou-se a nossa Academia Santa Mariense de Letras. Casado com a professora Eunice, ele tem quatro filhos, Raquel, Lígia, Ana Cristina e Rafael. E três netos, não sei se estou desatualizada, mas três netos. Professor Máximo Trevisan, quase que o programa todo foi apresentando um pouco da sua trajetória e eu sei que falta muito. Mas eu quero começar, jornalista gosta muito da história cronológica, gosta de começar lá no início. Sendo redundante aqui. Me conte um pouco da sua infância, o seu contexto familiar, com quem que o senhor foi criado. O meu pai e a minha mãe, ela é de Letrivisan, de uma família, assim, de longa data estabelecida na... aí no bairro Dores. Eram dorenses. E perto da igreja, né? Muito amigo do padre Caetano Paluca, que era uma pessoa, um personagem de Santa Maria. E a minha mãe é da família Sangói, que também é do bairro Dores. Tem muitos familiares Sangói ali no bairro Dores. E eu nasci aí na Avenida Dores, numa rua, numa casa que eu, durante muitos anos, vivi na Avenida Dores no número 260. Mas no número 274, perto do 250, tem aliás, tem uma placa lá, onde eu nasci na mesma casa em que nasceu o Armindo Trevisan, que afinal de contas também é conhecido, muito escritor, autor de mais de 30 livros e tal. E o padre Lauro Trevisan, também nasceu nessa casa, que é que fica, que existe essa casa, está aí, tem um consultório de odontologia, né? Sim, é isso. Fica ali, pertinho da Igreja das Dores, Avenida Dores, no 250. E como era o seu contexto familiar? Quem participou da sua infância? Olha, nós, nós, nós assim, como é que é? Eu tive uma infância muito rica por toda a vizinhança. O Weber, a família toda, eu, da Caça, Sangói, aquela gurizada toda, a gente tinha uma relação muito, muito próxima, de gurizada, sabe? De brincar, jogava futebol assim, quebrei braço, ali na frente da brigada tinha um campinho, chamaram campinho de futebol, o que a gente jogava de futebol, de pelada, quer dizer, né? Muito. Toda a turma, então, toda essa turma, nós fomos envelhecendo, vamos dizer assim, com essa gurizada de antigamente. Íamos ao padre Caetano, por exemplo, para Gabriel Bolzano, conhecidíssimo, na toda aquela, daqueles bairros, a gente frequentava muito, havia uma, eu diria assim, havia uma vida de bairro. Sim. Hoje, as pessoas moram em bairro. As pessoas ficavam na calçada, brincavam até escurecer. Isso, é isso. E ficavam, e jogavam assim, a rua não era calçada, por exemplo, a Avenida Dores aí não era calçada. Então, a gente tinha uma vida de bairro, a família da Caça, a família Sangói, que a minha mãe é Sangói. Ela, ela, eu conhecia todo mundo. O seu Pedro Minello, o seu, 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 Pedro Polo, interessante, né? Como criança, eu conhecia todas as pessoas mais velhas do bairro. Isso, isso, o Pedro Polo lá, tá, porque os pais da gente indicavam quem eram os moradores, né? Então, havia uma, como é que é? Uma conexão. Uma conexão. Até o hábito era cumprimentar, né? Todas as pessoas, não era só abanar de longe, né, o professor Márcio. Cumprimentar e respeitar, assim, no sentido de uma, tinha, assim, eu não digo a palavra, talvez a reverência seja um pouco, assim, muito densa, mas a gente tinha um carinho pela pessoa de mais idade. Tinha, porque os pais diziam, ah, esse aí o seu Pedro Minello, né? Esse, esse é o seu, o seu, esse é o seu polo, o seu, esse é o fulano, né? O seu da casa, o seu Virgílio da casa, que é o pai do, os filhos hoje já estão, assim, idosos, se eu tô com 80, então os contemporâneos são... O tempo passa num piscar de olhos, né? Assim, e, mas as memórias ficam, isso que é o mais bonito. Professor Máximo, o senhor tem irmãos? Tem. Quem era o pai, a mãe, irmão, vó, avô, primo perto? Sim, o meu pai, o meu pai, ele me casou e teve um filho junto com a, com a falecida esposa que morreu jovem, jovem, ela morreu e ficou esse meu irmão, que eu nunca fizemos de distinção, que era o Abílio. Então ele tinha uma diferença de idade, porque o pai ficou um tempo viúvo e casou com a mãe. Ele conheceu a mãe, eles têm 14 anos de diferença, ele tava com 30 anos e a minha mãe tinha 18. Em 90 dias se conheceram e casou, sem pressa, não foi por outra coisa assim. Ali da família Sangói, que é a família até hoje. Ainda o bairro tem, tem muitos familiares Sangói, né? E, então é uma, eu acho que é uma história assim, eu diria Aí vieram outros irmãos. Vieram os outros irmãos. Então o Armindo, que é o mais velho, está hoje com 80 e o Armindo está com 86, 88, tem o Armindo. Depois a Teolide, a minha irmã, que tinha duas diferenças, que faleceu. Depois tinha a Leda, que está, que mora aqui, inclusive, mora aqui na vila, aqui no centro da cidade ali, é presidente de Vargas. E depois o João, o meu irmão, que faleceu, é, uma pessoa até muito, muito vinculada com Santa Maria e tal, e que faleceu num, uma falta de sorte, né? Subindo uma escada em Porto Alegre, ele caiu e simplesmente perdemos a presença do João. E eu, somos cinco. Cinco irmãos. E o Abílio, que, como eu disse, o Abílio, o Abílio a gente nunca desconsiderou, assim, ou considerou, ah, era filho do, só do meu pai. Não, ele... Nunca foi meio irmão, né? Não, não, é, você usou uma expressão bacana. Nunca foi meio irmão, irmão por inteiro. É irmão por inteiro. Sempre a gente teve o Abílio como o irmão mais velho, não é? E a gente sabia que ele era falecido até a mãe dele, a Ângela, né? Porque faleceu jovem. Faleceu jovem. E o senhor lembra, assim, de alguma história engraçada da sua infância? A famosa arte? Chegou a levar umas varadas para o senhor? Olha, a gente, eu era tremendo. A minha mãe que me dizia, esse guri é tremendo. Olha a palavra que ela usava, tremendo. Eu até, a lembrança que, até um dia desse, a minha irmã recordou, sabe essas coisas que, de repente, a pessoa ficava lá do memórias cinquentenárias, que eu, danado, você era muito danado, eu usava a palavra, era muito tremendo. Foi arteiro, né? Arteiro. E o João, meu irmão, era mais calmo. E aí ele entrou de casa, aquele sobrado que tem hoje, onde tem um café. Ali nas dores, que eu tenho a igreja, depois tem um edifício na esquina, o edifício São João, ali, onde tem o estacionamento, tem um café aí. E o café aí é onde nós morávamos durante muitos anos. Muitos anos. E eu me recordo muito bem que o João entrou na cozinha, que era eterno ali, e fechou e dentro da cozinha, no vidro, na porta, né, que dava para o pátio, fazendo careta e me provocando, e eu sentei a mão, assim, não acho que é o prazo, uma lembrança que até hoje a gente tem lembrança. Nunca esqueceu, ó. Nunca esqueci. Isso que dizem que quem bate, que esquece. É, mas a gente, ali, por exemplo, a família Vibra, que tira filho, o clínico, você tem um médico, mas são, tu vê, eu tô com 80 anos, são gente que tá nessa faixa, é, não dá pra falar pra agorizada, não. Isso é tudo pessoas, assim, já, mas que têm lembranças, né. Professor Máximo, nós temos um quadro aqui, muito especial. Se o senhor já escuta o DNA, inclusive o senhor já participou desse quadro em outras situações, que é o diagnóstico. O diagnóstico é que, combinando com o nome DNA, a gente tem o diagnóstico, nós temos o check-up, e são especialistas em Máximo Trevisan, que mandaram um recadinho pro senhor. Então, nós vamos ouvir dois desses recadinhos neste momento. O Máximo é uma pessoa de ideias múltiplas e sabe se expressar com muito jeito. Às vezes ele está falando uma coisa que a gente até nem sabia, e na maneira dele, dele expor aquilo, a gente entende. Eu fiquei muito feliz de vê-lo novamente nas folhas agora do diário. É um cronista imperdível, tem uns livros lindos, é uma família bonita que eu admiro muito. Então, é com muita satisfação que, nesse momento, eu estou lembrando e falando do meu querido amigo, colega e trabalhador da nossa Academia Santa Maria Esteletas, e agora o nosso louvável presidente da Academia. Ele faz parte da comissão editorial da nossa Academia, desde as épocas da Associação Santa Maria Esteletas, então é uma pessoa que tem acompanhado com muita responsabilidade e trabalho mesmo, tudo o que a gente faz na nossa ASL. Então, a minha alegria de poder ter esse convívio e esse amigo e esse escritor por perto, sempre na minha vida. Grande abraço pra ele. Quem são essas pessoas, professor Márcio? A última é a Lígia Miltz da Costa. E a Tânia Lopes. E a Tânia Lopes, nossa querida Tânia. São suspeitas, eu diria até suspeitíssimas, porque são duas mulheres extraordinárias, escritoras, inteligentes, mas têm um defeito, são muito generosas. Então, agradeço as palavras, mas o privilégio mesmo é eu tê-las como amigas. Porque realmente a Tânia, de quanto tempo, né Tânia? Não vou dizer muito, não vou insistir muito, porque dá a impressão que eu tô tendo idade que você não tem. E a Lígia, sim. A Lígia, nós nos conhecemos, quando ainda a Lígia era solteira. Então, já os filhos, hoje médicos, enfim. A gente teve um caminho, que se eu tivesse que citar uma amiga que começou lá, longe, e até hoje permanece cada vez mais intensa a amizade fraterna e leal, é a Lígia. É a Lígia. Eu vou chamar, então, um breve intervalinho. Já voltamos a conversar, então, com o Máximo Trevisan. Já está disponível a Rádio Vox, a Rádio Web do Grupo Diário. São três estilos, incluindo pop, rock, sertanejo, pagode, MPB e muito mais. Acesse agora diariosm.com.br ou baixe o app do Grupo Diário e ouça agora. Rádio Vox, o seu estilo está aqui. De segunda a sábado, eu, Rogério Kerbert, faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria. Estacionamento com manobrista. Problema com a iluminação, buraco na rua ou na calçada? Falta de água? Mande o seu recado para o nosso WhatsApp 991196163. Que a equipe do BEI vai atrás do seu problema para buscar uma solução com as autoridades competentes. Se quiser divulgar alguma ação da sua comunidade, associação ou ONG, fale conosco. Se preferir, mande uma sugestão pelo Facebook ou pelo Instagram do BEI, arroba BEI.noticias ou acesse BEI.net.br. Site BEI, a serviço da comunidade de Santa Maria e região. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso, mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento, 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. A HiperSoul comercializa os principais produtos no combate a Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da HiperSoul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa agente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o advogado e escritor Máximo Trevisan, que é presidente da Academia Santa Mariense de Letras há poucos dias, por isso nós não sabíamos ainda, e escritor cronista das nossas páginas impressas do Diário e debatedor no Sala de Debate. Deixei para contar... Não vou dizer que eu esqueci, tá? Eu vou dizer que eu deixei para contar no segundo bloco. Vamos disfarçar. Conversávamos aqui num intervalo sobre o tempo do seminário, professor Máximo. Tem histórias para contar muito interessantes de quando foi seminarista. Onde que era o seminário, como que foi essa decisão e depois a mudança de direção. Alguém acha, já alguém me diz, ah, mas é que você é família, muito religiosa. Realmente, minha família, minha mãe especialmente, eram pessoas de crença muito forte, muita fé. E eu vivia perto da igreja. E tinha um privilégio, que hoje eu vejo realmente um privilégio de conviver assim. O padre Caetano nos visitava, frequentava a nossa casa. O padre Caetano Palhuca, que é um personagem que ainda Santa Maria não conhece totalmente, sabe? Tem até uma estátua na frente da catedral, né? Mas ele é um personagem, um imigrante assim, que tem uma história muito interessante, né? Ele criou igrejas, ele criou escolas. É uma pessoa que realmente, eu tenho muita admiração e carinho pela história dele. Do imigrante que chegou aqui e se tornou um santamariense, no final da vida, como provedor do Hospital da Caridade. Você me perguntou... Do tempo do seminário. Pois olha, tu sabe que a gente diz assim, ah, mas o senhor do seminário... Não é que a gente frequentava a igreja, próximo, e tinha realmente... Minha mãe, meu pai, de ambientação religiosa muito intensa. E eu tive realmente, senti vontade de ser, de me tornar padre. E fui para o seminário com 12 anos. Olha só. Eu recordo, realmente não dá para esquecer. Eu hoje, quando eu vejo, às vezes até minha filha, meus netos, sendo levados assim com 10, 12 anos. Eu tinha, isso foi em 1953, que eu ingressei no pré-seminário de Faxinato Futuro. Mas eu fiz aniversário, eu faço aniversário dia 15 de abril, estou próximo a fazer aniversário. Dia 15 de abril eu fiz já no pré-seminário. Então, eu fiz 12 anos lá, porque eu nasci em 1941. E aí, olha só, interessante, hoje as pessoas, mãe e pai acompanham o filho, né? E eu simplesmente o esperei, ali na frente das dores, na calçada, com uma mala ao meu lado. Quando, esperei que passasse uma pessoa que faleceu, até não faz tanto tempo, eu chamava Euclides Vieiro. E ele passou de caminhão, ele era irmão polutino. Desculpe. E, como é que eu fui para lá, para o interno? Eu esperei na calçada, ele encostou o caminhão, colocou a minha mala em cima do caminhão, e eu, junto com a mala, de pezinho, olha o meu piato, imagina que eu tinha 12 anos. Um menino. Tu pode, e eu já sou até hoje baixinho, né? Porque eu sou uma pessoa de estatura, eu tenho 1,64m, né? Então, na época, eu era menor ainda, né? Embora seja o máximo, né? As coerências, as incoerências da vida, né? E aí, eu fui, esperei o Euclides Vieiro, encostar o caminhão, ele colocou em cima do caminhão, e eu fui. Fui, assim que eu fui interno. Despedido, tchau, tchau. Interessante, né? E aí, meu pai era, a minha mãe era terra, minha mãe era carinhão, mas tu vê, mas era assim, não tinha. E a mãe é a devoção e a certeza que ela tinha, né? E aí, eu fui, passei por Valeverto, ele foi de Valeverto, ele era de Bampalutino. Desce daí, guri? Desci. Fomos lá no seminário, lá, que tem hoje, inclusive tem a igreja, quem conhece o Valeverto é a igreja, e à esquerda tem o colégio, que era o colégio, o seminário Palutino. E depois, saímos de lá, fomos à Polésia, e acabamos em faixa de lado do futuro, meia-noite. Quantos anos o senhor ficou no seminário? Eu fiquei um ano em faixa de lado do futuro, em 1953, com 12 anos. Depois, eu fiquei quatro anos em Valeverto. Toda adolescência? Fiz todo, nós chamávamos de ginástica, que ia ser o primeiro grau. E depois, eu fui à Polésia e fiquei três anos, na época, chamava de clássico. Três anos lá, estudando. E cá pra nós, né? A gente ia, hora de estudo, né? Então, eu devo, até esse gosto pela leitura e tudo, nós estudávamos toda manhã, tinha um almoço e tal, e depois... Era o acesso, né? O acesso à educação, aos livros, né? E os professores cobravam, né? Cobravam no sentido, assim, de... E quando o senhor ia pra casa, aos finais de semana? Não, mesmo. Não? Depois de dois meses, eu entrei lá em março, foi acho que em junho que eu fui pra casa. Não tinha essa... interessante, né? Não tinha essa relação do... Estava lá e estava em termos, os chamados pré-signalísticas não iam pra casa. Sim. Eram, assim, visitas à casa. Interessante. Vamos ouvir mais dois depoimentos, então, pro professor Máximo. Conheço Máximo, desde os anos 70 do século passado. Nós aproximamos, em função da amizade que eu tinha com o saudoso irmão do Máximo, João Trevisan. Na verdade, a família Trevisan foi a minha segunda família aqui em Santa Maria. E depois, através de nossa afinidade cultural, passamos a conviver de maneira mais próxima. Inicialmente, no jornal A Razão, onde o Máximo foi cronista por muitos anos. E depois, em ações no Conselho de Cultura, no Fórum das Entidades Culturais, e num conjunto de ações culturais que juntos participamos aqui em Santa Maria. E quando falo em Máximo, sempre me lembro do importante trabalho que ele desenvolveu na área da cultura aqui na nossa cidade. Ele tem um nome que deve ser marcado, que deve ser lembrado pelas ações culturais que ele promoveu em Santa Maria. Então, devendo reconhecer em primeiro lugar isso. Um grande abraço ao Máximo e a toda a sua família. Boa tarde. Vejo meu amigo Máximo Trevisan como um intelectual autêntico desta cidade. Elemento agregador, com uma liderança serena. Ele colheu frutos nas diversas atividades a que se dedicou. Na área jurídica, na carreira docente, como escritor e administrador. Máximo Trevisan concentra-se com tenacidade nas metas a que se propõe. Em especial, quando se trata de sua querida cidade natal, Santa Maria. Mantenho com ele, há anos, longas conversas sobre cultura, arte, o que é e o que deve ser feito nesta cidade. Desejo, ao Máximo, toda a felicidade em seus propósitos e realizações. Que permaneçam vivos e oportunos, como sempre. Um grande abraço. O senhor reconhece essas vozes? Primeiro, reconheci. As partes, o segundo... O professor Binato? O professor Binato, agora... Desculpe, Binato. Quando ela começou a dizer, é a tua voz, realmente. Não, é que você é uma pessoa assim, que tenho certeza que a admiração de você por mim é bem menor do que a minha admiração por você. Eu acho que você é uma pessoa que veio para Santa Maria, tem atuado nessa área cultural com muita generosidade e competência. Você é um arquiteto, você é um professor. E eu sempre digo, Santa Maria deve bastante para você. E como Santa Maria, eu te agradeço essa atuação que você tem e que você ajuda a construir a cultura de Santa Maria. E o Gaspar Mioto, muito obrigado também. O Gaspar é... Eu sou suspeito de dizer que o senhor considera um irmão, né? Porque a gente se conhece de muitos anos. Ele sempre foi muito ligado, especialmente, inclusive, ao meu irmão, o João. Então, o João tinha um carinho. Nós todos temos um carinho por ele e pela Seura, que é outra pessoa extraordinária, né? E como é bom ouvir. Desde o tempo da nossa querida Zaira, grande, né? Então, eu acho que é como é bom ouvir isso aí. Ouvir os relatos dos amigos, né? É bom o senhor na gente. Professor Binato, então, o senhor sai do seminário e vai para o direito. Como que o direito entra? É interessante que eu fiquei um ano em Faxinato Souturno. Depois eu fiquei quatro anos em Vale Verito, curso. E nesse curso eu tive aqueles professores que eu diria assim, não eram os mais brilhantes, mas eram os mais exigentes, os mais competentes. Então, eles cobravam coisas que eram muito importantes para nós, aprendizes. Depois eu passei três anos em São João do Polês, que veio a ser o clássico. E aí, chegou na metade do último ano, eu resolvi sair do seminário. Esse é esse o termo, sair. Cheguei para o diretor, o reitor, Padre Arthur Soldera, e disse, olha, eu quero dizer para o senhor, eu resolvi não continuar a carreira de invocação para sacerdote. Então, se o senhor não concordar, eu saio, perco esse ano e vou recuperar aí fora. Se não, o que eu quero lhe prometer é que eu fico até o fim do ano como se fosse o senhor Maris, com todo o zelo, sem os meus colegas, inclusive, saberem, mas eu cumprindo todos os deveres para que eu termine o curso. E ele, isso, estou vendo os olhos deles, não, meu filho, pode continuar, eu acredito em você, e assim foi. Inclusive, escolheram, hoje eu digo, né, porque não tem o sentido, os colegas me escolheram até como orador da turma, falei em nome das despedidas, assim, e até fiquei constrangido, porque depois eu não queria dizer para eles que eu ia sair, né. Que ia sair. E que digno da sua parte, né, não falar aos colegas, né, para que não houvesse nenhum motivo de ser, de estar induzindo a decisão de outra pessoa, ser muito nobre. Fiquei aguardando até o fim, aí me despedi, porque aí depois a turma ia lá para a continuação, né, e como eu não fui, aí eu fiz o vestibular para o direito e pedagogia, fiz o mesmo, o mesmo, juntos. Na mesma prova. Havia possibilidade de fazer, porque eram cursos independentes. Sim, sim. Então, até tem uma, se você me permite dizer, uma passagem que é inesquecível, porque teve uma prova, que é a prova de português, que coincidia no mesmo horário. Eu cheguei para o falecido, irmão Angelásio, quem conhece, quantos conheceram o irmão Angelásio? Eu disse, olha, irmão Angelásio, o seguinte, eu tenho que fazer a prova de psicologia e lógica na FIC, e tenho que fazer a prova de português aqui no direito. E se eu não fizer as duas, eu não consigo entrar, eu quero fazer os dois cursos. Aí ele disse, bom, se você conseguir chegar antes de sair o primeiro aluno, vou, deixa eu entrar e aí você pode fazer. Aí eu fiz, comecei a fazer, uns 40 minutos depois entreguei a prova, os colegas lá da FIC, os candidatos, olharam para mim, assim, como diziam assim, Oi, esse guri. Sabe muito? Você mesmo tinha a conclusão, ou sabe muito, ou tá voando. Chegou a conclusão que devia entregar a prova. E eu peguei, entreguei a prova, saí, mas que coisa, como a gente faz as coisas. Saí correndo, onde já fica, ali na Andradas. E passou o cara de moto, acredito que eu fiquei na frente, com as mãos, assim, abertas. E o cara pensou, o que esse cara quer? Ele disse, tia, tu tem que me levar ali, 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 ó. Aí na Floriano, ali na esquina, aí na faculdade de direito. Eu tenho que chegar agora lá, você melhor. O cara, eu acho que ficou meio constrangido. Eu sei, subi na moto e ele me levou, me largou e eu entrei na prova. E cheguei lá, diz o irmão Gelásio, pode entrar. Não saiu ninguém ainda. Claro, uma prova de português. Era bem mais longo e tal. E foi assim que eu fiz o... E passou nos dois. Passei nos dois e fiz os dois. E depois fiz também o mestrado e tal. Então, são experiências. Porque aí, na incrível, da FIC, vamos chamar assim. Não, atual UFN, né? Pra quem não sabe, é a nossa universidade franciscana. Isso mesmo. E aí, eu fui, eu fui presidente do diretório. Criamos o diretório acadêmico. Inclusive, fizemos uma pesquisa para o nome Jacques Baritain. Que sabe que é um filósofo francês. Que a gente tinha muita admiração. E criamos o centro acadêmico, que a cidade das irmãs não tinha. Não tinha esse diretório acadêmico. E eu sei que foi transmitido pela Rádio Medianeira. A posse na nova diretoria. Enfim, a gente, como é que é? Começa a olhar para trás e vai ser como a gente fervia. No sentido, assim, de presença, né? E de querer participar, né, professor Marcos? Participar dos seus programas semanais sobre educação na Rádio Medianeira. Mas eu vou chamar, então, mais um breve intervalo. E já, já voltamos com o nosso DNA hoje com o Máximo Trevisan. Está com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da Covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e parasintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. A Cia dos Bichos possui em todas as lojas profissionais que são referência em banho e tosa. E na Bozano oferece uma estética pet com espaço exclusivo para felinos. Climatizado, aromatizado, individualizado, com gaiolas, brinquedos e arranhadores. Garantindo a boa adaptação e tranquilidade dos gatinhos. Agende já o banho e tosa do seu pet. Na Cia dos Bichos mais próxima de você. O Tony está aí. E a Super Colchões sempre tem ofertas imperdíveis. Não espere o inverno para deixar seu lar aconchegante. Visite nossa loja e aproveite descontos de 20% à vista. Ou em 4 vezes. E também pagamento em até 12 vezes no valor a prazo. Outono Super Colchões. Uma escolha inteligente. Reachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221-8035. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida do Santa Mariente. São abordados por mim, Viviana Fronza. E pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia. E os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise. A voz da repercussão dos fatos da semana. A saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem. Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis. Como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais. Ou pelo número. De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6h às 7h da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN no 93.5 FM. DNA Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Máximo Trevisan, que atuou no direito por 55 anos, parando somente no final do ano passado. Cinco décadas e meia, professor Máximo, dedicado a uma vocação. O direito é apaixonante, porque a matéria-prima é o conflito. E você tem que desenvolver, eu penso assim, não quer dizer que eu fiz isso, ou tive o privilégio de ser competente como desejava, mas você estabelece a matéria-prima é um conflito. Então você tem que estabelecer uma relação entre, seja o réu, o executado, o reclamado, por exemplo, uma reclamadora, uma trabalhista, e a outra parte. E você tem que ter assim, desenvolver uma capacidade de diálogo no conflito. Você sabe, não é, não é, realmente não é fácil. Mas é um dom. Compreendeu? Desenvolver de tal modo que você seja respeitado, porque você demonstra respeito pela outra parte. Então é um diálogo na guerra. Nós vamos ouvir mais dois depoimentos, pra depois nós seguir essa conversa. Bom, poderia falar muitas coisas sobre o meu pai, né? Uma pessoa que construiu muitas coisas ao longo desses 80 anos de vida dele, né? Tanto profissionalmente, quanto pessoalmente. Mas talvez o que eu quisesse destacar é algo assim que talvez seja o maior aprendizado que ele me deixou, né? Que eu como filha pude ter, que é essa forma incansável como ele persegue os objetivos dele e os planos que ele sempre renova na vida dele, né? Acho que a vida, ela só segue se a gente consegue se reinventar e sempre seguir fazendo novos planos. E é por isso que com 80 anos ele também tem essa vitalidade, né? Porque ele segue sempre se reinventando. Então eu agradeço muito esse aprendizado que eu pude ter com o meu pai. Vô Máximo. 81 anos de história. E que história bem vivida, né? O vô é incrível. Eu tenho muita inspiração por ele. Ele teve vários feitos nessa trajetória. E eu fico muito feliz por isso. E muito grato de ele ser o meu avô. Te amo, vô. Família é tudo, professor Máximo. Família é, por exemplo, o Paulo Henrique, né? Ele mora em Porto Alegre, tu viu? O Rafael era meu filho e casou com a Lu, né? Mas depois a vida fez com que o Rafael partisse para um lado e a Lu para o outro. E o Paulo Henrique é, né? Hoje está com 21 anos. É uma coisa assim, quando ele passa às vezes as férias com a gente. Como é bacana a gente ver o gurizinho que eu tenho lá, a foto dele lá na minha sala. E olha o homem de hoje, né? Com todos os desafios. E como é? Como a vida é, né? O qual eu diria assim? O envelhecimento da gente não deveria ser um descompromisso com a vida. Deveia ser assim, agregar as coisas na vida e perceber, por exemplo, que aquela criança que ontem nasceu, né? Que a gente viu, hoje já está com outra história, né? Sim. Como conviver com essa história, né? A Lígia também, né? A Lígia é outro caso, né? Hoje ela é psicóloga, né? Mãe da Lulu. Então, a gente vê assim, como é desafiador e ao mesmo tempo enriquecedor você conseguir estabelecer diálogo com os filhos. Vamos ouvir mais dois depoimentos? Oi, paizinho querido. Que coisa boa tu poder receber a sua homenagem do diário. Sua homenagem tão linda. E que bom fazerem isso ainda em vida, né? Pra tu mesmo ouvir a sua homenagem. Tu que é uma pessoa que fez tanto por Santa Maria, que ama tanto essa cidade, né? Que desenvolveu a cultura, que promoveu eventos, que trabalhou como advogado, que ajudou a casa de saúde, né? Além de ser uma pessoa maravilhosa, um pai amoroso, né? Que ensinou todos os valores junto com a mãe, pra todos nós. E que isso passa de geração em geração. Então, fico feliz de poder, de uma forma singela, também estar junto contigo, mesmo à distância, nessa homenagem que o diário tá fazendo por ti. Um beijo, pai. Te amo. Oi, meu nome é Valentina. E com muita felicidade eu posso dizer que meu vô realmente é o máximo. Essa brincadeira é um clichê na nossa família já, mas não deixa de ser verdade. Porque o meu vô realmente é o máximo. Ele é um ser humano incrível como pai, como marido, como avô, como companheiro, né? Como amigo e como profissional. Ele realmente me inspira todos os dias a ser um ser humano melhor. Porque tudo que eu mais quero é poder trazer orgulho pra ele. Vô, eu te amo muito. Obrigada por compartilhar com todos nós toda a tua experiência, toda a tua sabedoria. A gente te ama muito. Eu tô morrendo de saudade de poder te abraçar e te beijar. Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente tá pertinho de novo. Um beijo. Ai, que lindo, né? É que a Valentina hoje está morando em Baneari, Camboriú. Ela concluiu o segundo grau e está fazendo curso lá de design. E ela realmente, a gente se emociona quando a gente consegue, como o Paulo Henrique antes, né? Que eles não olham o avô como alguém que, enfim, a mãe disse, olha, respeita, né? Não é mais velho, não. Então, somos, ele disse um dia, sentado lá em Baneari, Camboriú, ele disse que, pra mim, vou, o que eu considero não é meu avô, é meu amigo. Olha que bonito. Eu nunca me esqueci dessa menção, assim, dita por ele, né? Porque ele mora em Porto Alegre com a mãe. Com a mãe. Com a mãe. E a Valentina, que idade tem? A Valentina está com 18. 18. Já é. Já fez agora, acho que, então, acho que essa nova geração, assim, né? Eu acho que... E como ela fala bem, né? Não bem acho. Eu tenho certeza que a construção de uma pessoa, Ela é feita pelos valores, pelas informações, pela vivência, até física, emocional, da convivência. Não é a palavra essa... Como é rica essa palavra, né? Convivência. Ou seja... Uma vivência compartilhada. Exatamente. Então, como é bom que vocês percebem, né? Não uma... Ah, eu tenho que respeitar, porque é meu avô, é mais velho, né? Não, quando... Também não precisa me... Eu não gostaria que eles me considerassem assim. Vou ter que dar atenção pra ele, porque ele gosta. Não, nós acho que temos partilha mesmo. Eu acho que eu me sinto, assim, como alguém que compartilha. Olha a palavra partilha. Tem a troca, né? Mais um áudio, Marcelo. Viagens. Está aí uma coisa que sempre fascinou o máximo. Foram muitas as vezes que pudemos contemplar paisagens diferentes, culturas diferentes, experiências que nos encantaram, proporcionando conhecimentos e deixando lembranças inesquecíveis. Viajando, trouxemos boas recordações para casa, que foram sendo agregadas às nossas memórias. E irão preencher nossos dias, que ainda virão. Quem é essa pessoa? É, eu disse. As viagens, né? Ela se lembrou das viagens. Isso é uma parceira. É... Quando são cinquenta, nós casamos em mil novecentos e setenta. Então, são cinquenta e... vamos para... Cinquenta e dois. Cinquenta e dois anos juntos. É... E... Especialmente eu penso assim, viu, Nisse? Quando a gente se está junto... Juntos porque nós nos sentimos necessários um para o outro. E não apenas porque há um valor religioso que diz que vocês têm que procurar ficar juntos. Não. Também isso. Que bom quando a gente pode... Ou os filhos, né? Então, eu creio que quando a gente consegue descobrir na vida da gente uma mulher e a gente poder compartilhar a vida com essa mulher, com todos os desafios e vice-versa, né? Quando ela consegue conviver com a outra pessoa também, eu acho que são momentos assim extraordinários. Essa capacidade que nós temos, humana, de conviver. Conviver. Professor Máximo, estamos nos últimos três minutos do programa. Eu vou falar aqui algumas palavras e o senhor vai responder mais uma ou duas palavras, né? Agora é aquele... aquela conversa mais rápida de encerramento. Olhando para trás, do que o senhor mais se orgulha na sua trajetória? A vida é com as pessoas que compartilham a minha vida. Tem algum arrependimento? Olha, sim, algo... De repente, sem querer ofender alguém, mas eu não tenho nenhuma lembrança que me torna isso, amargura dentro de mim. Uma saudade? Ah, das crianças de ontem, né? Que hoje são os adultos, mas não é saudade, mas é uma lembrança boa. O que lhe tira a paz? Ah, o mundo hoje em guerra. Quando eu vejo uma reportagem, eu fico imaginando... Hoje mesmo comentei isso com o Nisse, que como as pessoas, em pacoto, a lucidez, esquecem que era tão mais fácil conviver do que guerrear. E o que que lhe dá a paz? Dá a paz, essa serena convivência com pessoas que aceitam a gente como somos, convivem, nos alegram. Enfim, eu acho isso aí é uma coisa que o afeto sincero, autêntico, é de um valor inestimável. Justiça é? Justiça é respeitar a ordem das coisas, é saber que as pessoas têm direitos, têm deveres, especialmente têm uma identidade que deve ser respeitada. Um lugar em Santa Maria? Olha, a minha casa, dizendo, mas o bairro Dores, sempre foi assim, o bairro que eu prezei, quando o bairro onde eu nasci, e conheci as pessoas, e até hoje, olho assim para as pessoas que moram lá, como alguém que conviveram comigo. Então, dos lugares da cidade, eu moro hoje na Avenida Presidente de Vargas, por outro lado, mas é que não deu para ficar aí. Mas, quando eu chego lá no jantar, lá nas dores, e vejo os meus contemporâneos, eu tenho muito carinho pelo bairro onde eu nasci, vivi, e andei, quando não era asfaltado, e... Sim, essa é a parte, fica lembrando. Exatamente. E, máximo por máximo, uma palavra que lhe defina? Olha, o meu nome, ele me compromete. Ele é difícil eu chegar assim, e mesmo usando toda a vaidade do mundo, dizer, ah, eu sou o máximo. Mas, eu sou o máximo no nome. Agora, tentar ser um homem com identidade, com integridade, com afeto para as pessoas, com respeito do mais simples aprendiz do meu pai, desde o mendigo mais modesto até o prefeito da cidade, todos, merecem o tratamento digno de estar lidando com uma outra pessoa, são funções diferentes, mas pessoas... A humildade e o respeito, né? Isso é muito importante. Então, o DNA fica por aqui, nós agradecemos a sua presença hoje, já ali antecipamos um feliz aniversário, que daqui uma semana, desejamos muita saúde, que o senhor continue conosco no sala de debate, nos artigos, e aqui os microfones da Rádio CDN estão abertos para o senhor. Muito obrigado pela atenção e pela compreensão de vocês. O DNA fica por aqui, e nós voltamos amanhã, então, às 16 horas. Até mais, pessoal.